Olá, bom dia! Mais investimentos para o saneamento básico. O Senado Federal aprova marco regulatório que segue agora para a sanção presidencial. Veja também, o Ministério da Saúde vai reforçar testagem da população com síndrome gripal para diagnosticar casos da Covid-19 na fase inicial. E mais, o Ministério da Agricultura declara estado de emergência fitossanitária em dois estados que podem ser afetados pela nuvem de gafanhotos que vem da Argentina. Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. 1 milhão e 900 mil pessoas do Bolsa Família com NIS de final 7 recebem hoje a terceira parcela do auxílio emergencial de 600 reais. E o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que vai propor a continuidade do auxílio. E é sobre isso que a gente conversa agora com a repórter Márcia Fernandes, que está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Márcia. Há previsão de quando devem ser anunciados esses novos valores e parcelas? Oi, bom dia, Ana Gabriela. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, nós ainda não temos essa previsão de quando vai ser anunciado, mas a expectativa é grande aqui no Palácio do Planalto. Isso porque no primeiro compromisso da agenda do presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma reunião com parte da equipe econômica. Ele se reuniu com o ministro da Casa Civil, Braga Neto, também com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e os presidentes da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E na pauta está exatamente a continuidade de pagamento de mais parcelas do auxílio emergencial. Bem, até agora, três parcelas de R$ 600 foram pagas para aquele grupo mais afetado com o distanciamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Os trabalhadores informais, as pessoas que estão desempregadas, e também aquelas mães que estão à frente de suas famílias, estão nos grupos que foram beneficiados com o pagamento desse auxílio. E o governo federal deve discutir hoje sobre a continuidade, o pagamento de mais parcelas desse tipo. Até agora foram repassados mais de R$ 81 bilhões para 63 milhões de brasileiros em todo o país. E a expectativa é a continuidade desse pagamento ser anunciada ainda hoje aqui em Brasília. E ainda na agenda do presidente Jair Bolsonaro, ele deve participar daqui a pouquinho de uma cerimônia para assinatura de um termo de cooperação técnica que reúne dois sistemas, que são o Corpus 927 e a Constituição e o Supremo. Esses dois sistemas vão ser integrados ao portal da legislação. Todos eles juntos vão compor um só portal com informações das leis federais. Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Márcia. E a gente continua acompanhando toda a movimentação aí do Palácio durante o dia. Bom, o Congresso Nacional aprovou ontem o novo marco regulatório do saneamento básico. O projeto segue agora para a sanção presidencial. E quem tem mais detalhes para a gente agora ao vivo é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Ana Gabriela. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse projeto que é de iniciativa do governo federal, ele foi aprovado ontem, né? Como você disse, pelo Senado em sessão remota por 65 votos a 13. Esse mesmo projeto havia sido aprovado pela Câmara no final do ano passado. De acordo com o Ministério da Economia, essas novas diretrizes devem atrair mais de 700 bilhões de reais em recursos para o país e gerar, em média, 700 mil novos empregos nos próximos 14 anos. Isso além dos estados poderem privatizar as empresas de saneamento, que devem gerar recursos também de 140 bilhões de reais. E Glauco, qual o impacto esperado aí na vida do cidadão desse novo marco regulatório do saneamento básico? Então, Ana, a meta é até 2033 levar água potável para 99% da população do país e levar a esgoto tratado para 90% dos lares brasileiros. Além disso, famílias de baixa renda poderão receber auxílios como descontos nas tarifas para cobrir os custos do fornecimento dos serviços, inclusive gratuidade na conexão à rede de esgoto. Ana. Obrigada pelas informações ao vivo e de Brasília. A gente vai agora para o Rio de Janeiro com a Cláudia Boiunga, porque ontem nós falamos aqui de uma nuvem de gafanhotos que está na Argentina e pode chegar ao Brasil. O Ministério da Agricultura declarou hoje estado de emergência fitossanitária em dois estados que podem ser afetados. Cláudia, conta para a gente. Bom dia. Bom dia, Ana. O ministério declarou emergência fitossanitária nos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com isso, o governo pode implementar um plano para conter o avanço dessa nuvem de gafanhotos e adotar medidas emergenciais. Nesse momento, a nuvem de gafanhotos está na Argentina, a cerca de 150 quilômetros da fronteira com o Rio Grande do Sul. A grande preocupação das autoridades é que os insetos cheguem ao território nacional e possam destruir as nossas lavouras e pastagens. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, falou sobre as providências que o governo está tomando para conter possíveis prejuízos. Vamos ouvir. Montamos já um plano de monitoramento para acompanhar o deslocamento desses gafanhotos. A gente espera que ele não chegue ao Brasil, mas todas as ações que podem ser tomadas já tem um grupo de acompanhamento e as ações que podem ser implementadas caso isso aconteça. Agora a gente atualiza os dados da Covid-19 aqui no Brasil. Mais de 1.185.600 casos já foram confirmados. Desses, 649.908 já estão recuperados e 53.830 foram a óbito. Os outros 484 mil casos continuam em acompanhamento de acordo com o Ministério da Saúde. E ainda segundo o Ministério, os dados mostram que nas últimas semanas os casos aumentaram nas cidades do interior do país. Com isso, o governo adotou uma nova estratégia de testagem do vírus. Agora, além dos casos graves, o exame RT-PCR vai poder ser feito em casos leves de síndrome gripal, nas unidades de saúde sentinelas e nos serviços de saúde que se credenciarem como centros de atendimento à Covid-19 em todo o país. E o Ministério fez um balanço das principais ações de enfrentamento à pandemia nesta quarta-feira. Segundo o Ministério da Saúde, foram entregues na última semana 427 ventiladores pulmonares. Já são 4.857 ventiladores distribuídos para todos os estados mais o Distrito Federal. Ainda de acordo com o Ministério, desde o início do ano foram repassados R$ 9,6 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. Foi o recurso estrito para a Covid que se destinou à preparação de estados e municípios para o enfrentamento. De acordo com as necessidades de cada localidade, o gestor se preparou da melhor forma para enfrentar a doença, contratando profissionais, adquirindo insumos, equipamentos, EPI, ventiladores, ampliando estruturas hospitalares, adquirindo monitores cardíacos, leitos e etc. O Ministério também distribuiu 4.374.000 unidades de cloroquina. O medicamento é utilizado normalmente no tratamento de malária, mas foi liberado para uso no tratamento precoce da Covid-19. R$ 16 bilhões em empréstimos vão ser liberados para as distribuidoras de energia elétrica. A medida da ANEEL quer socorrer essas distribuidoras que registram prejuízo durante a pandemia e evitar assim os reajustes maiores nas contas de luz do consumidor. É mais uma medida para reduzir o impacto financeiro durante a pandemia. Desta vez, as beneficiadas são as empresas do setor elétrico. A decisão da ANEEL libera R$ 16 bilhões para que um conjunto de bancos ligados ao BNDES faça empréstimos às concessionárias via conta Covid-19. Uma estimativa da ANEEL indica perda de mais de 6% na arrecadação do setor durante a pandemia. Para o consumidor, o socorro às empresas pode evitar aumentos nas tarifas de energia. Se não houvesse a proposta da conta Covid-19, todas essas despesas seriam incluídas integralmente nas contas de luz, já nos próximos reajustes, para serem pagas em 12 meses. Com a conta, esse impacto será diluído em 60 meses. Novas regras padronizam a investigação e perícia de casos de feminicídio no país. Uma das mudanças está no prazo do comunicado de desaparecimento da mulher vítima do crime. Com o protocolo pela primeira vez, os policiais civis e peritos criminais de todo o país vão ter uma lista de procedimentos padronizados para investigar e fazer as perícias de crimes de feminicídio. O documento tem 75 artigos e é confidencial. Ele traz orientações sobre como preservar a cena do crime, colher DNA da vítima e do agressor e não comer ou fumar no local do crime. Prevê ainda que se uma mulher desaparecer, a polícia deve acompanhar o andamento do caso, mesmo que o registro seja feito dentro do prazo de 48 horas do desaparecimento. Os agentes de segurança devem ter a responsabilidade de registrar o fato, dentro dessas 48 horas deve haver um monitoramento da situação e caso persista o desaparecimento no prazo de 48 horas, se inicia sim todo o processo de investigação seguindo o protocolo. O crime de feminicídio é diferente de um homicídio comum. Ele ocorre quando uma mulher é assassinada pela condição dela de mulher. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no ano passado, o Ligue 180 registrou 7.700 denúncias de feminicídios em todo o país. E esse número pode ser ainda maior neste ano, por causa do aumento do número de casos de violência contra a mulher registrados durante a pandemia do coronavírus. A violência doméstica cresceu sim. Em alguns estados a gente já tem resultado aí, doutora Ana Cristina, ministro, secretário, 600%. Desde 2017, a Polícia Civil do Distrito Federal segue um protocolo próprio para orientar a investigação e perícia de crimes de feminicídio. É muito importante essa nova forma de apuração, porque ela traz mais rapidez, mais efetividade e evita a perda de vestígios importantes. Então, se todo o Brasil adotar um protocolo dessa natureza, vai ser muito importante para o deslinde desse tipo de crime. A doação de alimentos que deixaram de ser vendidos por estabelecimentos comerciais foi regulamentada. Agora, supermercados, restaurantes e lanchonetes, por exemplo, podem destinar os produtos excedentes para as pessoas que mais precisam, seguindo as regras da nova lei, sancionada ontem. Rogério nasceu sem a proteção de um lar. Depois de 18 anos no orfanato, foi morar nas ruas. Por 30 anos, comeu o que encontrava nas caçambas de lixo. Hoje, comemora a sanção da lei que autoriza a doação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós estamos passando momentos difíceis, momentos de fome, que as pessoas estão saindo das suas casas e acessando a rua para vir buscar comida. Então, eu acho muito importante o decreto para que as pessoas possam realmente estar recebendo esse alimento. Para quem tem um estabelecimento comercial, como um restaurante, por exemplo, doar o que sobrou a alguém em situação de rua, não é algo tão fácil. Além de poder ser considerada uma relação de consumo, o doador poderia ser processado caso a comida fizesse mal a quem recebesse. Com a lei que regulamenta a doação de alimentos, a responsabilização só acontece caso o doador tenha agido de má fé, querendo fazer o mal. E a doação não pode ser considerada relação de consumo. A lei autoriza a doação de alimentos que ainda estejam dentro do prazo de validade, nas condições de conservação especificadas pelo fabricante. Podem ser doados alimentos que tenham danos na embalagem ou aspecto comercialmente indesejável, porém bons para o consumo. Eduardo é sócio de um restaurante em Brasília e já pensa em meios para tornar o excesso de alimento produzido pelo estabelecimento em doação a quem mais precisa. Hoje, em razão das regras da vigilância sanitária, por exemplo, é impossível a gente ter uma geladeira solidária em que a gente acondicione bem esses alimentos e deixe disponível para quem precisa, para os moradores em situação de rua, enfim, para todos aqueles que de fato precisam de um alimento bom. Então, isso acaba gerando muito desperdício e acaba gerando essa impossibilidade de compartilhar de forma solidária esses alimentos. As mesmas regras valem para entidades sem fins lucrativos. No momento que essa legislação entra em vigor, beneficia não só as entidades, através do público ligado diretamente aos nossos serviços, mas toda a população que chega ao conhecimento das nossas instituições, que realizam trabalho sério em prol da nossa comunidade. O Brasil em Dia fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Brasil. Bom dia para você e até amanhã. Tchau, tchau.